Música Apresentação, canal Vida Sertão Brasil Olha aqui como é que se encontra no Ceará Hoje é dia 20 de dezembro Foi a noite toda assim pessoal, olha como está o tempo Agora finalmente o nosso inverno começou, muito bom ver nosso estado assim, chovendo Foi a noite toda assim, olha como está lá Um bom sinal já né Música Música O que é isso? Você vai fazer um barulho de um barulho? É, é um barulho. Uma apresentação do canal Vida Sertão Brasil Vida Sertão Brasil